Meu caneco, essa é a letra P, e eu tenho que protegê-la fazendo 12 hacks de proteção Aqui é a casa da letra P, e eu preciso protegê-la da letra F Por isso que eu vou fazer 12 hacks de proteção E eu não posso deixar o F feioso pegar ela A primeira coisa que eu vou fazer é pedir ajuda pra minha ferramenta mágica Que só pode ser invocada com um comando Pô xinguilau, isso aí só parece um machadinho de madeira Mas quando eu clico com ela aqui no chão, eu posso construir coisas muito rápido Tipo essa plataforma de bloco de ferro Preciso fazer isso se transformar em um labirinto Então a primeira coisa que eu vou fazer é o caminho correto Desse jeito, após o caminho certo ser feito A gente começa a erguer as nossas paredes do labirinto Após o labirinto tá feito, com as paredes erguidas ele ficou bem melhor Agora a gente vem aqui e faz a porta Onde na verdade eu já vou colocar essa super porta Só vou grudar ela com o nosso labirinto né, porque é uma porta muito grande Perfeito, com uma porta desse tamanho ele já vai saber na enrascada que tá se metendo E aqui eu vou fazer a saída do labirinto Pra ficar um pouco melhor eu vou colorir as paredes Isso vai ser muito fácil porque é só eu usar um pequeno comando E pronto! Mas eu tô achando esse labirinto ainda muito fácil A letra F vai passar aqui de primeira Eu vou lotar esse labirinto com muitos zumbis Porque desse jeito eles vão atacar a letra F Vou botar pra cá, aqui, vou botar muitos O problema é que quando fica dia É... eles começam a queimar Ai que porcaria! Por isso que eu vou pegar um bloco de comando E nele eu vou botar um comando onde vai deixar eles com resistência a fogo E coloco aqui em repetição Deu bom, mas... é... eles continuam queimando Mas eu tô sofrendo dano, então tá tudo certo E aqui na saída, não vai ser uma saída de verdade Eu vou botar barreira invisível Pra ele se ferrar bastante na mão do zumbi E a saída verdadeira a gente vai fazer em outro lugar daqui a pouco Bichal, esse gamer de verdade O complicado é que esses zumbis não dão muito dano A letra F é forte Então é só eu colocar um outro bloco de comando aqui Mas em vez de eu botar resistência a fogo Eu vou colocar efeito de força Agora mesmo se eu encantar todas as minhas armaduras com proteção Desse jeito, comer uma maçã dourada E tiver usando um escudo Ainda assim... Ah, eles me matam com um hit! Ou seja, a letra F tá ferrada E pelo visto eu também Onde que eu nasci, meu Deus do céu? Depois de eu ter feito esse desafio Eu vou te perguntar Você já assistiu o round 6? Porque esse próximo desafio é inspirado na série Aqui eu abro um chão de lava E ergo uma parede pra letra F não fugir E agora eu faço um corredor com plataformas de vidro E eu preciso fazer isso até chegar no final Perfeito! Tá muito igual o desafio do round 6 Olha só isso Só tá faltando uma coisa No round 6, algumas plataformas são falsas Igualzinho essa aqui Então se a letra F não acertar os vidros verdadeiros como esse Ele vai acabar se dando mal com esses vidros falsos E eu preciso fazer vários desses Eu vou trocar esse aqui também E esse aqui vai ser um vidro falso, com certeza Eu tô fazendo de uma forma bem aleatória Você deve tá falando Xinglau, para de ser burro É só ele passar aqui pelo lado, olha só Não, não, não Eu vou lotar isso aqui de barreira invisível E ainda por cima eu vou acabar colocando alguns shulkers aqui Que vão se ativar quando ver ele E ficar atirando O que vai fazer ele flutuar lá pra cima Onde aqui no teto vai tá lotado de magma E pra ele ficar preso ali de vez Eu vou lotar de teia de aranha Ah, então ele vai ter que tomar cuidado Pra não cair em um bloco invisível Ou ser acertado por um shulker chato E ser atirado lá pra cima na teia, véi Olha só Caramba, isso é chato demais Eu tô com a cabeça presa E tô tomando dano do shulker Alguém me ajuda E aqui eu vou fazer a porta certa Pra ele ir pro labirinto Pro próximo desafio Eu vou fazer uma plataforma imensa aqui no chão E erguer uma parede vermelha E aqui eu vou abrir três portas Você deve tá achando Que eu vou fazer algumas perguntas com placas E ele tem que responder a pergunta certa E entrar na porta certa Mas você tá errado Aqui eu tenho um bloco de comando Onde eu já configurei todos os comandos lá dentro E eu vou colocar ele aqui embaixo Em todas as portas Mas aqui no meu inventário Tem um bloco de comando diferente Que é o da porta certa Acontece é que se ele entrar na porta errada Igual essa aqui Ele é teleportado Aqui pro início E se ele entrar na porta certa Igual essa Ele ganha uma barra de ouro no inventário Como um prêmio Xinglau, mas isso aí tá muito fraco É nada a ver Mas agora que vem a parte irritante Eu adoro irritar Eu recriei mais sete paredes dessas E em todas eu vou fazer Esse mesmo esquema da porta E embaixo botar um bloco de comando Desse jeito eu vou fazer a letra F Perder um bom tempo Sendo teleportada Lá pro início tudo de volta Ela vai ficar muito brava Mas eu tenho que correr Porque a letra F Já tá chegando pra pegar a letra P Ah não Então é melhor eu me agilizar Pra fazer essas portas logo Tá porta 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 de novo E porta Agora eu tenho que fazer isso Mais um monte de vez Então depois de um bom tempo Arrumando tudo E agora pro nosso último desafio E agora tá literalmente impossível Pra letra F Passar por aqui Porque além dela tem que passar Por esses desafios Que são muito chatos Pera aí Eu acertei uma porta ali Ah pera aí Não, não Eu fui teleportado Não, então Quero ver Essa aqui é a verdadeira Ah não Ah isso aqui é muito chato Ela vai ter que passar também Pelo nosso super parkour Do round 6 E também nosso super labirinto Que tá lotado Com esses zumbis super fortes E fora isso Eu vou desenvolver aqui Um super parkour Impossível de passar Mas isso aqui tá muito feio Pera aí Preciso alterar essas paredes de pedra Perfeito E aqui no chão Eu vou lotar de espinhos Bem afiados Tomara que eu não demore muito Porque o F já tá chegando E eu tenho que colocar espinho Até o final Ah não Eu vou usar minha ferramenta Eu vou clicar aqui E vir até o final E clico de volta E rapidinho Com o comando Eles são feitos rapidinho E agora Vem a hora do parkour impossível Vai ser um parkour Totalmente feito de gelo É muito chato Faz a gente ficar escorregando E eu duvido Que aquele F chato Vai conseguir Então depois de algum tempo Colocando muito bloco de gelo Que aliás Aqui ainda ficou muito fácil Por isso Que eu vou lotar Desses carinhas Que vão me ajudar muito São os famosos sentinelas Dessa forma Quando a letra F aparecer Os sentinelas São ativados E precisam atirar nele Fazendo ele cair no chão E levando dano Para os espinhos Caramba Isso é muito chato Pera aí Os espinhos não dão Tanto dano assim É só se eu ficar pulando Em cima deles direto Olha só Ah que saco Mas eu vou dar um jeito nisso Em cima dele Eu vou lotar de fogueira Dessa forma E ainda por cima Vai fazer uma fumaça Que deixa as coisas Muito difíceis de enxergar Olha só Ai que horrível E ainda o sentinela Vai ficar atirando nele E se ele cair Vai tomar muito dano E para ficar ainda Mais impossível Estão lembrado Que no final do labirinto Eu coloquei barreira invisível E falei para vocês Que depois Eu ia contar Como ele ia fazer Para escapar daqui de verdade Acontece que com um pequeno comando Eu consigo essa moldura É a famosa Moldura invisível Olha só Eu vou espalhar várias molduras Com um botão no meio Ele tem que tomar muito cuidado Para achar Eu vou colocar uma aqui No primeiro desafio Uma aqui no segundo Eu vou botar bem aqui no chão Perfeito E outra aqui no desafio Do round 6 Essa eu vou botar bem no teto Ele quase não vai enxergar Esse botão aqui Ô Xinguilau Mas para que ele vai precisar Desses três botões Isso é simples Aqui no labirinto Vai existir três lâmpadas Uma aqui Outra aqui E uma bem no início Mas se ele conseguir acender As três lâmpadas E não morrer para nenhum zumbi Ele vai ser teleportado Para a casa da letra A Peraí Que aliás Cadê a letra P Meu Deus do céu Ah você está aí Estava escondido minha filha E agora eu vou ficar aqui No meu sofazinho Olhando meu tablet Eu espalhei um monte de câmera Pelas traps Agora eu vou ficar olhando aqui Ah essa não Parece que a letra F Já chegou E parece que ela já vai tentar Passar no nosso parkour Ah não Parece que ela é muito boa Em parkour Ela pula muito alto Que porcaria O problema é que a sentinela Não está querendo atacar A letra F Porque eles não estão Identificando a letra F Como um mob mau Ah que raiva Ih peraí Ela caiu lá no fogo Que beleza Desse jeito Ela vai morrer bem rápido Mas o que é isso? Ela se jogou no fogo De propósito Agora ela está indo Para o próximo desafio Ah essa não Pelo visto ela não ganha Dano de fogo Que chata Mas agora ela está ferrada Ela nunca vai saber Qual é a porta certa Peraí Ela abriu a primeira porta E Ah ela passou Que porcaria O problema é que a letra F Estava muito sortuda Passando por todas as portas De primeira Ah não Que saco Essa foi a última porta Agora ela chegou No desafio do round 6 Ah por enquanto Essa sortuda Está acertando todos os blocos Peraí Boa Parece que as shulkers Estão atirando nela Fazendo ela flutuar Agora você vai ficar presa Aí na teia É isso que você merece Ah não Peraí Ela está começando a descer Está passando efeito Ah e ela desceu ainda No bloco certinho Que raiva E ela já chegou No último desafio O desafio do labirinto Ah mas a bobona Não está pegando nenhum botão Ela deixou todos Nos outros desafios E agora ela está ferrada Porque os zumbis Vão acabar com ela Peraí O que ela está fazendo Parece que ela está se concentrando Ela usou todos os seus poderes Para acabar com todos os zumbis De uma vez só Ah ela é muito poderosa E agora ela chegou no final Mas está trancada Com a barreira que eu fiz O que? Mas o que ela está fazendo? Ela está mordendo as barreiras Ah essa mordida dela é muito forte Não posso acreditar Ah e agora ela vai acabar com a letra P Eu não acredito Ah ela vai pegar a letra P E agora ferrou Pera mas o que está acontecendo? Parece que a letra P Está dando uma surra na letra F Ah ela descobriu que ela é forte Eu não acredito E ela ganhou Caramba Parabéns para a letra P Ela é muito forte Por essa eu realmente não esperava Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Se inscreve hein meu filho